Vinho tinto não é tudo igual. Como você já viu aqui, a cor de um vinho é apenas uma das características que define o seu estilo. Então, dentro da categoria vinho tinto, nós vamos ter vinhos com paladares diferentes, elementos de sabor diferentes, estruturas diferentes e que combinam com pratos e momentos distintos, apesar de todos serem chamados de vinho tinto. Quase rimou! Isso significa que quando você vai fazer uma escolha por um vinho tinto, sua cor é apenas um dos elementos que você precisa considerar para escolher por aquele determinado vinho. E isso ajuda a explicar o porquê de tantas opções de rótulos e preços diferentes para uma mesma categoria de vinhos, no caso aqui dos tintos. Hoje você vai aprender as diferenças entre os três estilos principais de vinho tinto e ainda quais pratos combinam melhor com cada um desses estilos. Então, bora para o vídeo! Oi! Eu sou Fernanda Bueno e nesse vídeo eu vou te falar como um vinho tinto é elaborado, quais são os seus três estilos principais e as diferenças entre eles e também com quais pratos cada estilo harmoniza melhor. Antes de seguir, eu quero pedir para você deixar um gostei aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que também querem aprender sobre vinhos. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Os vinhos tintos são elaborados exclusivamente a partir de uvas tintas. Exclusivamente porque são as cascas das uvas que dão cor ao vinho. Então, quanto maior a intensidade da pigmentação da pele e o tempo de contato com o gosto, mais intensidade de cor, de compostos aromáticos e estrutura teremos naquele vinho. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico como o vinho é feito. Clica no card aqui em cima e eu também vou deixar lá nos sugeridos no final para você conferir depois. Agora, voltando aqui. As características da uva ou das uvas utilizadas para elaborar um vinho vai influenciar no seu estilo final. Mas é claro que não é só isso. As técnicas utilizadas e as escolhas feitas pelo enólogo ou enóloga também irão interferir. O método de categorização dos estilos de vinho tinto que eu vou te apresentar aqui foi pensado para te ajudar a identificar rapidamente o gosto de um vinho sem ter que necessariamente degustá-lo. Afinal de contas, na maioria das vezes que a gente vai comprar um vinho, a gente não tem como provar antes para saber se a gente vai gostar dele ou não. Uma nota importante. Aqui eu vou te falar em termos gerais e pode ser sim que você encontre um vinho que não se enquadre nesse método. Então nós vamos considerar esses daí que você encontrar como exceção a regra aqui, combinado? São vinhos de cor translúcida, com menor concentração de taninos, menor teor alcoólico e acidez que vai de moderada a alta. De maneira geral, são vinhos mais aromáticos e perfumados, menos complexos no sabor, elegantes e delicados. Como eu te disse, a escolha da uva é apenas uma das variáveis para definir o estilo de um vinho. Mas eu vou te falar aqui algumas uvas que tendem a elaborar esses vinhos tintos leves. As mais conhecidas são a Pinot Noir e a Gamê, mas dependendo da região e das técnicas utilizadas na vinificação, você também pode encontrar vinhos leves feitos com pinotage, garnacha e barbeira. Por serem fáceis de beber, os tintos leves são vinhos para apreciar acompanhando comida ou não. Se a sua escolha for por harmonizar com alimentos, eles vão bem com pratos igualmente leves e delicados, com pratos mais refrescantes e devido a sua acidez, até com algumas preparações mais gordurosas. Alguns exemplos de preparações são queijos brancos macios, pizzas vegetarianas, peixes como salmão e atum, carne de frango e massas com molho de tomate. Nessa categoria está a maioria dos vinhos tintos que vamos encontrar no mercado e que vamos beber ao longo da nossa vida. São também chamados de vinhos gastronômicos devido a sua excelente capacidade de harmonização com muitos alimentos. Por isso, esse estilo de vinho é considerado o mais versátil de todos. Na maioria das vezes, eles vão apresentar aromas dominantes de frutas vermelhas, acidez média e taninos agradáveis, mas eles são mais presentes do que nos vinhos tintos leves. São vinhos mais complexos, com bom volume em boca e uma boa persistência. Algumas uvas que tendem a elaborar vinhos tintos de médio corpo são a Cabernet Franc, a Carmenet, a Merlot, a Monteputiano, a San Giovese e a Zinfandel. O Valpolicella, um blend italiano muito comum nas cantinas italianas Brasil afora, também é categorizado nesse estilo. Como eu te falei aqui, estes vinhos são muito versáteis para harmonizar, então tem sim uma imensidão de preparações para você combinar com ele. As principais são carnes vermelhas sem muita gordura, como fraldinha e alcatra, frango assado, queijos como Edam, Gouda, Emmental, Gruyere e Provolone também vão bem. Pizzas com queijo, como mussarela e marguerita, lasanha bolognesa, inhoque e macarronada. Um cardápio completo. São os vinhos que apresentam mais tudo. Alto teor de taninos, cor mais intensa e opaca, mais álcool, ricos em aromas de frutas, densos, são vinhos marcantes, intensos, persistentes em todos os seus elementos. Esses vinhos são para ser degustados sem pressa e para acompanhar pratos mais consistentes. Algumas uvas que tendem a elaborar tintas encorpadas são a Cabernet Sauvignon, a Malbec, a Nebiolo, a Nero Dávola, a Petit Verdot, a Sirrá, Tempranilho, Touriga Nacional e, claro, a Taná. O Corte Bordalês ou o Blend de Bordeaux também está categorizado aqui nesse estilo. A Harmoniza esses vinhos com pratos igualmente intensos, pesados, com molhos de carne, como o bolognese ou o ragu, carnes vermelhas mais gordurosas, como a costela, carne de cordeiro também vai bem, queijos fortes e duros, como o parmesão, pecorino e o grana, e pizzas com defumados mais fortes, como calabresa, peperoni, salame e bacon. Esse vídeo me deu até fome. Você também ficou? Conta aqui. Nele você aprendeu que vinho tinto não é tudo igual e que cada estilo vai depender da uva utilizada e das técnicas empregadas na vinificação. Viu aqui também quais são os três estilos principais de vinho tinto, leve, médio corpo e encorpado, quais são as características principais de cada um deles e com quais pratos harmonizar. E você, me conta aqui, qual é o seu estilo de vinho tinto preferido? Comenta aqui e me diz, tá bom? E se esse conteúdo te ajudou e você aprendeu algo novo aqui, deixa o seu like aqui nesse conteúdo. Eu quero te convidar também para se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e te lembrar de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Envia também o link desse vídeo para os seus amigos e para as suas amigas que querem aprender mais sobre vinhos e não entendem como pode ser possível ter tanta opção de vinho tinto no mercado e como eles podem ser tão diferentes assim entre eles. Eu vejo você em breve, até a próxima taça, um abraço, até mais, tchau tchau, saúde!